Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Viajantes da Canastra e hoje a gente está aqui nas piscinas naturais do Zezico. Gente, dá uma olhada nessa água aqui, uma conferida, na cor dessa água. São várias piscinas naturais aqui ao lado de uma fazendinha bem simplesinha, pessoal, que vende um queijo da Canastra, muito gostoso. E ela fica aqui mais ou menos 3 quilômetros da Casca Danta. O sentido aqui, Vergem Bonita, sentido Casca Danta. Antes de chegar na Casca Danta, uns 3 quilômetros antes, você vai encontrar essas piscinas naturais. Vou filmar tudo para vocês conhecerem todo esse espaço aqui. Pessoal, e a entrada desse local lindo aqui é apenas R$10,00. Aqui tem a área de camping. Se você quer chegar até aqui, Ah, Danilo, eu queria chegar sem me perder. Baixa o aplicativo Na Hora PP, lá tem a rota traçada, tem as fotos, tem a descrição, tem as informações detalhadas sobre o local. Pessoal, e aqui é a casinha que eu falei para vocês, com a Casca Danta lá no fundo. Hoje eu estou levando meu queijinho aqui da Canastra, o queijinho dela aqui é diferenciado. A Neuza quem vai atender vocês aqui na recepção. Gente, pensa um queijinho bom. Pode levar para casa que vale a pena. E aí E aí E aí E aí E aí